Salve, salve, família, é nóis, tamo aí, tamo junto, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje, eu queria mostrar pra vocês o primeiro passo para viajar. É, pessoal, esse documento aqui, ó, pra qualquer viagem, pra qualquer país, pra sair do Brasil, esse é o documento exigido pra nós viajar, que é o passaporte. Muitos sabem e muitos querem sair, querem viajar, porém, não correu atrás ainda do passaporte. Então, para de ficar sentado no seu sofá, tem um sonho, tem um objetivo de viajar o mundo, então, já vai tirando esse documento aqui no Brasil, já tirando o documento no Brasil, que é muito importante. Então, pessoal, quero falar pra vocês como eu te dei, então, a gente faz o solicito, a gente solicita esse documento na Polícia Federal, né? Tem alguns documentos que você precisa ter, você precisa, no caso, ser um brasileiro nato, no caso, estar, sim, certinho no serviço eleitoral, e... O que mais? Também no serviço militar, como quando é homem, precisa estar com aquele negócio do certificado do serviço militar em dia, e não ter nada impedindo de você sair do Brasil, no caso, na justiça. Então, além desses requisitos, tem que ter... Você vai precisar levar no dia o CPF, documento de identidade, Certidão de casamento, o certificado, no caso, de naturalização, se tiver, no caso, não tenha, não tenha problema. E o passaporte anterior, se você já teve. Mas se é a primeira vez, então, é somente esses ensinos. Aí vai ter uns formulários, também tem que levar, também, a certidão de nascimento, e os documentos de serviço militar, de reservista, de título de leitor. Então, no caso, você tem que ir na Polícia Federal, preencher o formulário, preencher o formulário, pagar a taxa, pagar a taxa da, 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 do passaporte, né? Eu, na época, eu paguei R$ 257,25, beleza? Então, tem que fazer o agendamento também, você faz o agendamento pelo site, né? E, fazendo o agendamento, você tem que levar tudo, comparecer no dia, levar os documentos certinho, lembra disso, não esquecer de, de esquecer de nada, né? E aí, você leva todos os documentos e lá vai dar a entrada, né? Eles vão dar a entrada e eles vão informar uma data pra vocês, E, nessa data, você vai buscar o seu passaporte. Meu amigo, se você quer viajar, se quer viajar, meu amigo, né? Quer receber esse vistinho aqui do Japão? Quer receber o visto do Japão? Então, meu amigo, corre atrás do seu passaporte. Ou quer pra outro lugar? Quer viajar, quer fazer, quer passear no mundo? Então, o que você tá esperando? Vai logo, vai procurar o seu passaporte, beleza? Vou deixar na descrição tudo que precisa aí. Então, fica aí a dica pra galera. Esse é o primeiro passo que a gente já tem, beleza? Vou começar a fazer mais vídeo em relação às outras coisas, beleza? É nóis, tá? 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 Obrigado.